Mist no meta é isso mesmo que você tá falando né? Então agora nós estamos com uma nova build que tá em ascensão aí no meta que é a build de reflexão de dano. Se você nunca ouviu falar nessa build, você não sabe como é que funciona, quais que é os seus pontos fortes, seus pontos fracos, é nesse vídeo que você vai descobrir tudo sobre a build reflexão de dano. Várias dicas que eu consegui compilar aqui em um único vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXAWK, então bora conhecer essa build que eu estou usando muito e tô tendo uma winrate aí até legal. A build ela normalmente funciona entre com dois a três personagens tá? Pra trabalhar com a reflexão de dano e ela é muito forte contra atacantes em área, beleza? Então eu vou mostrar todas as opções agora de personagens com reflexão de dano, vou mostrar as opções que são parceiros né? Combina aí com a build de reflexão de dano, os que eles são bem fortes de enfrentar no meta atual e obviamente aqueles que eles são mais fracos, que são opções de banimento pra você banir também do adversário e obviamente você não utilizar porque você vai banir. Então tá, os três principais de longe é o Odisseus, a Sasha e o Misty. Você montar um time com esses dois, já vai fazer muita diferença. Obviamente a Sasha e o Odisseus eles são bem mais caros de investimento, até com o Odisseus não né? o Odisseus eu faço, eu uso o Odisseus despertado, todos despertados como sempre, uso a ressurreição e depois eu uso o ricochete, ok? O ricochete dele vai dar pra toda a equipe 30% de reflexão de dano por duas rodadas. Sendo assim, eu vou usar o ricochete novamente na rodada três ou se eu tiver algum outro curandeiro no time, ou sei lá né, eu tô tomando muito dano Odisseus tá conseguindo curar com aqueles cura por ação dos aliados, eu renovo o ricochete novamente e prolongo aí por mais uma rodada também o ricochete. Então fica nessa estratégia aqui, tá certo? Temos a Sasha, a Sasha é somente a upar né, a sua mudança de dimensão, que é a sua última skill, ela vai dar reflexão de dano pra todo mundo e uma mensagem mais efetiva vai ser com mais upskill da sua última skill. A mensagem ela tem skill nível 3 tá, das gameplays que eu trago aqui pra vocês, mensagem é 5533 por curiosidade aí, tá certo? O próximo é o Misty, o Misty ele é muito bom né, principalmente agora que nós estamos com meta com vários danos em área e ele vai dando aqui o seu escudo de vento né, ele dá 36% de reflexão de dano né, então ele ele apanhou, aplicou reflexão de dano nele e depois ele vai passando para sua equipe inteira e você pode ativar um ativamente né, usando a skill 2 dele e aplicar um escudo de vento em algum aliado também, beleza? Então o Misty ele aumenta muito, então aqui é 30%, o escudo de vento do Misty 36%, temos a Sasha aqui que é 30% nela né, de dano e 15% nos aliados se for no caso skill nível 5, no meu caso que é nível 3, ela tem 20% de reflexão de dano nela mesmo, mais 9% na sua equipe, como vocês puderam ver, quem dá mais reflexão de dano de longe é o Misty e também o Ogseus, só os dois você tem muita reflexão de dano, porém o Misty depende ainda da aplicação do escudo de vento, ah vem um Shura atacou, um Tanata atacou, um Manigold atacou, cara tem rodada 2 as vezes que está com 4 a 6 escudo de vento e é muito destruidor, saca? Então isso aí é bem legal, agora os outros, a Serafina fica como a quarta melhor personagem, mas ela é bem lenta porque você tem que ativar aqui o continente perdido, beleza? para ativar aqui a reflexão de dano, vai depender também da sua ressonância do Aço Divino para ver se ela vai aplicar alguma reflexão de dano legal também, e depois você tem que ficar ativando as outras skills para aumentar ainda mais a reflexão de dano que ela oferece, então é uma reflexão de dano bem me, né, inicialmente ela vai aumentando, mas pode demorar e a reflexão de dano dela aumentar, porém você está com uma build de reflexão de dano, sobrou energia lá, ok, você usa aí o continente, perdido, senão você pode usar a Serafina, porque a Serafina encaixa em todas as comps, né, cá para nós, então não necessita dela como reflexão de dano, se usar é só um bônus aí para eliminar os adversários mais rápido, temos o Shion Sapuri, né, com o seu muralha de cristal, mas é bem pontual, né, reflexão de dano somente em dois aliados apenas, e é isso, eu não uso, tá, o Shion, inclusive eu bano o Shion, que, sei lá, parece que os inimigos os inimigos, né, tancam mais, não entendo muito bem assim, não consegui perceber nas gameplays que eu tive com o Shion, mas parece que os inimigos fica, não diminui o PV deles com reflexão de dano quanto a com a muralha, então, e a muralha não toma hit, então fica uma coisa mal estranha, então por isso que eu bano o Shion, mas ele é um cara que dá para build, e o Poseidon também é o, não recomendo, né, mas se você usar aqui o tridente de Poseidon, ele vai, que são as invocações, ele vai aumentando aqui a sua reflexão de dano também, então essa aí é a build de reflexão de dano, porém, o que eu recomendo vocês usarem é mais o Misty e o Odisseus, e Sasha e Serafina opcionais de acordo com a sua estratégia, beleza? Onen, o que que eles são muito bons para enfrentar? Por que que você fala muito bem? Você está enfrentando muito esses personagens aqui, não são somente eles, mas tem o Thanatos também, mas o que acontece? Se o inimigo tem muito roubo de vida, igual é o Thanatos, às vezes a reflexão de dano fica elas por elas, né, você vai estar causando dano no Thanatos, inclusive eu vou mostrar um replay para vocês com o Thanatos despertado no final desse vídeo, mas atacante sem área, galera, personagens que tem potencial de atacante sem área e ainda papel, que não é o caso do Thanatos, né, tomam muito dano mesmo, tá? Então, o Shura, ele é um personagem muito papel, depois você tirou lá a muralha dele, né, o shieldzinho do Shura, ele atacou, às vezes ele falece rapidinho, o Araashiki também, o Sukiô, quando ele estoura todo mundo, já teve o gameplay minha que ele estourou e ele faleceu, né, e eu consegui, é, vingar aí, né, falecimento de uns dois que faleceram com o Sukiô estourando todo mundo, O Milo começou a dar ataque em área, fi, daqui a pouco ele tá lá, ó, só ficando de joelhos e sumindo, Manigold também a galera fica, né, assim, olha que o Manigold é um personagem que tem bastante vida, né, e mesmo assim, tem vez que ele já some, e também temos Roneiros, que dá ataque em área com muito dano, ele também consegue aí, às vezes, ir para os Barrel, então, cara, é, é muito top. Então, atacantes em área que causam muito dano são os mais fáceis, tem Afrodite, só que Afrodite tem um roubo de vida, então, né, às vezes pode mais atrapalhar, tem o Radamantes, mas ninguém usa, então tem outros atacantes aí em potencial que podem falecer com esses danos em área também, tá, é, o Orfeu tem muito roubo de vida, mas pode ser útil aí, tá certo, então vai o Ayori Divino, mas quase ninguém usa, então depende muito de quem que o cara vai usar, mas quanto mais unidades eles atacam, mais dano eles vão ter, ao ponto de tirar toda a sua vida, né, aqui são personagens que combam com a comp de reflexão de dano, então, a Persephone, tira lá o PV máximo dos inimigos, então, né, o nível de devolução de dano para eliminar o inimigo vai ser menor, Curandeiros, é muito bom, Saori, Shun, né, e Hipnos, só que eu coloquei Saori e Shun aqui, que eles não anulam os inimigos, igual ao Hipnos, tá certo, e não coloquei o Oxeus, porque o Oxeus já tá na comp, né, Então, o Hipnos anula, a comp de reflexão de dano é legal você sofrer dano e tancar o dano dos inimigos, então Saori e o Shun é bem legal, o Albáfrica e o Orfeu fica pelo bloqueio da cura, embora você está devolvendo o dano que você está sofrendo do inimigo, mas ele ainda pode ter o Curandeiro, né, então você bloquear a cura com o Orfeu e com o Albáfrica reduzindo a cura do inimigo, deixa a estratégia bem mais efetiva, fora que o Albáfrica em algum momento vai aplicar o Saganamento lá no inimigo também, e temos a Marechal com seu Revive, vai reviver algum aliado que faleceu, o inimigo vai tentar eliminar ele novamente, vai ter aquela reflexão de dano na unidade aliada também, então isso aí é bem da hora, colocar personagens Revive, Caim também, né, é uma outra opção, mas eu curto mais a Marechal, hoje em dia eu estou curtindo mais a Marechal que o Caim. Agora, essa outra lista aqui, são personagens que, não está mostrando aqui, né, são personagens que vai ser fraco, né, você enfrentar, beleza, e seria interessante você talvez até banir, eu falei que o Oneiros é legal, né, de enfrentar, mas o Oneiros também, ele bloqueia uma reflexão de dano, dependendo do personagem, igual a Sasha, que eu vou mostrar na replay aí, pra vocês também, então, é só pra lembrar, tá, o Kano, ele é ruim, porque quem causa mais dano é o Fantasma, então, meio que o Kano não sofre reflexão de dano, então, é um bom banimento, se você não for usar também, é, Atena, né, ela fica imortal, então, já expensa comentários. Lembra que eu falei que é interessante você ter cura? Então, se o inimigo aparece com o Albáfrica, pode incomodar bastante, você pode substituir curandeiro por um Shiryu Divino também, fica a seu critério, né, geradores de Shiryu Gentau, então, se você não baniu o Albáfrica, se você está usando o Albáfrica, o inimigo também poderá utilizar o Albáfrica. Nós temos o Xion, que eu falei com vocês, que está tendo alguma coisa estranha que eu não consigo compreender com o Xion, parece que a galera fica imune, reflexão de dano, mas, e a murada fica lá, anulando, então, é uma coisa chata, e personagens de alvo único, igual é hoje o Alone, então, é muito pouco dano que devolve no Alone. Então, vou fazer uma matemática básica aqui pra vocês. O Alone causou 200 mil em um inimigo, e está lá com o buff do Mist, né, do escudo, e um buff lá do Oxeus, 76%, então, o Alone, sei lá, vai devolver pra ele 140 mil, vamos lá, arredondando aqui, 150 mil, pô, é um dano legal, né, mas o Alone tem muito mais pra ver, gente, está ligado nisso aí. Agora, o Oneiros, ele vai causar 50 mil em 6 inimigos, ele vai causar 300 mil, e vai devolver, né, 76% de 300 mil, nem sei quanto que é, 300 mil menos 76%, vai devolver 228 mil. Está vendo como o dano em área devolve muito mais dano? Então, por isso que Alvos Únicos, eu não sei se o cálculo é feito desse jeito, mas é mais ou menos isso. Então, personagens de Alvo Único tendem a sofrer menos dano, embora ele cause muito mais dano em um único Alvo, mas na somatória, mesmo os atacantes em área causando, sei lá, metade do dano de um Alvo Único, mas ele está causando todo mundo, então a devolução é maior, tá certo? E esse aí seria algumas dicas, né, de futuros personagens, ou algum personagem não citado, pra vocês entenderem como seria, né, ah, o inimigo está lá usando, por exemplo, um, sei lá, um Gestalt, segue a regra do Alone, é atacante aí de Alvo Único também, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma replay, né, usando aí a build de reflexão de dano contra uma June, pra vocês verem que até quem não está causando dano, está sofrendo muito dano, achei a replay bem legal, porque todos os vídeos que eu tenho aqui de reflexão de dano, se eu não me engano, não tem a June, e eu vou deixar alguns indicados nos cards, pra vocês conferirem também, se vocês tiverem interesse, se são builds diferentes, né, eu fiz uma live de reflexão de dano, que eu vou deixar no comentário fixado, pra quem quiser ver, né, deve ter mais partidas lá, então, bora lá, essa daqui não tem live, então, por isso que é mais exclusiva, essa que eu fiz offline, né, essa fazenda diária. Então, aqui eu estou usando a estratégia do trio, só que, aqui, a reflexão de dano da Sasha, se eu não me engano ganhando o Moneiros, vai cancelar, né, porque, sim, né, o Moneiros é desses. Tentei provocar ali, nada, mas o Micei nem conta que eu provoco, é somente reflexão de dano mesmo, tá. Então, ali, já vou usar o Ricochete. Esse é o primeiro ataque ainda do Shura. Toma o Ricochete, agora ele já dá reflexão de dano. Então, repara que todo mundo vai tomar dano, tá vendo? A June, a Saori, até mesmo o Shun. Eu bani o Kano, né, então, eu uso o Tanato, que o Tanato também é legal, né, custo zero. O meu Tanato não está despertado, do inimigo está. Tá vendo, ó, o Tanato. Ele recupera muita vida, mas olha a vida que a galera está perdendo. Toda vez que o Tanato dá um ataque em área. Tá, então, isso aí é top. Então, dei lá mais uma, dei a imortalidade aqui pro Shura. Olha lá, olha a vida do... da equipe dele, ó. Todo mundo tomando dano, tá vendo? Esse ali é só de reflexão de dano que eu causei no inimigo passivamente. Aí a Saori vai começar a curar tudo de novo. Ó, reflexão de dano do Tanatos. Olha, olha a vida deles, como é que foi. Isso eu só tomando dano, né, galera. Eu não estou atacando o inimigo. Então, beleza, a Saori curou tudo de novo. Então, ok. Mas você tem que ter um daninho, né, por isso que eu tenho o Shura e o Tanato aqui. Dois DPS. Dá pra usar o Kano também, que é bem legal, mas... O Kano é alguém que, se o inimigo usar, prejudica você, né. Esse aí é o B.O. Aí eu curei tudo de novo, pra quê? Pra eu tomar dano de novo e continuar ainda usando mais reflexão de dano. Ó, a vida indo embora deles, ó. Ó, o Odisseus vai dar o ataque dele em área também. Ó, deu o ataque aqui, ó. Gastou bastante vida. Veio o Neuro, arrancou mais a vida deles ainda. Veio o Tanatos, arrancou mais a vida deles ainda. E vai botar na vida do inimigo. Eliminar três dele, ó. Ó, não eliminou três, mas o Shura vai atacar, ó. E eliminou todo mundo. Cara, é... Fica até engraçado. Fica muito engraçado. Ver essas gameplay aí. Aí todo mundo com o escudo de vento. Eliminei ali o Shura. E aqui deu pra vocês entenderem mais ou menos como é a mecânica de uma build de reflexão de dano. Você defende bastante com seus personagens. Fura eles bastante. E eles vão eliminando o inimigo aos poucos. Aí olha como o Tanatos não está despertado, né. Até agora ele tá com o dano inicial dele. O inimigo já tá com dano bem mais bomba aí. Já com dano meio que quase triplicado lá do Tanatos. Então esse aqui foi uma apresentação da build de enfrentando o Majuni. Uma das várias builds que eu já trouxe aqui no canal. Então eu vou deixar esses vídeos aí pra vocês verem. Da reflexão de dano com outras estratégias. Com outras sugestões. Com outras situações oportunas. Que eu tive usando essa build, tá certo. Obviamente ela não vai funcionar em 100% dos casos. Porque tem vezes que eu não bando a Alone. Então o inimigo vem com a Alone. Fica assim, ui, que coisa chata esse demônio desse Alone. Então vai ter essas situações também. Tem vezes que eu quero jogar com o cano de gêmeos. Tem uma build de cano de gêmeos aí. Que é a build Dual Revive minha. Que eu preciso do cano pra usar meu Shiryu. Então o inimigo pode usar o cano e aí já fica mais enfraquecido. Então vai ter situações e situações. Mas se vocês quiserem ver um pouquinho mais de PVP aqui do canal. Com essas builds exóticas, né. Que eu tô curtindo e apresentando hoje pra vocês. Vou deixar todas aí nos cards. E a live da reflexão de dano no comentário fixado. Que lá você poderá ver várias lutas. Inclusive muitas que eu perdi, né. As lutas que aquelas lutas paia que não vira corte. Elas ficam lá no corte da live, fechou? Então é isso. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. O próximo é a Sasha. A Sasha vai trabalhar aqui com a sua... Acabou, cara. Nossa, mas que inferno. E aí 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 E aí